O cantador mais jovem dos Açores Então é a semelhante que eu coloquei aqui Resultado Vai aprendendo e vai cantando Vai ganhando exponência e na minha opinião Fazer o compacho de quantidade É o costume Cantador dos Açores Parabéns, e para cantar com ele, já cantou, com todos os que estão aqui, excepto para o migrante, mas eu queria que o migrante aparecesse aqui, hoje eu passei. E então, ele vai cantar com quem nos ajudou hoje, que é com o nosso amigo José Manuel Arteiro. Obrigado. Música 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 Boa noite senhoras e senhores, Música 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 A todas vós dou com carinho Música 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 Essa quadra foi tão bela Ó José, tu ouvei de mim Tu tens que tomar calma Sei que és uma barca bela Que comeceis a navegar E eu tenho que tomar eu até lá Para te poder acompanhar Eu estou a te guiar a cantar Eu canto-lhe o improviso E quem é uma criança a atacar Não tome os seus filhos Tu ouviste a gente que ia cantar E és um leve respeito Até me faz desejo lembrar-me Que tens idade de ser meu reto Eu agora vou dizer-lhe Eu sou aquilo que sou E tens a idade de ser O meu avô Bem tu estás a pensar E tens a idade de ser meu reto Eu posso te responder Estou a dizer Estou a dizer da E tens a idade de ser meu reto 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 Falente já sabes andar Já andas com alegria E em quinhentos anos tu vais chegar ao ponto de vista Parabéns Eu não sou o pior Igual a senhoras e senhores Ele talvez não possa ser o melhor E de todos os cantadores Eu te dou meus parabéns Da maneira que te estou a escutar Uma joia que vai Que tu tens Cantigas para cantar E estou aqui a cantar Não posso ser os melhores Ainda posso A chegar-te Ai sim Eres os piores Ou não andes Ou não andes Hoje redor Eu não quero Eu não quero fazer Eu não quero Eu não quero Eu não quero Eu não quero Cantar Cantando contigo Não posso ser dos melhores Mas eu posso Mas eu posso ser E sempre O teu amigo Que Deus Que Deus não te Deia castigo Eu vou tentando Caminhar Teixe-me Deixe-me Para ser Teixe-me Para ser Meu amigo E nofatú-me Ajudar E a mosca Também com o melhor E digo com poucos ciganos Ainda posso te ajudar daqui em Santos E assim é que não tens ciganos Assim só me dás carinho Se me ajudas daqui a uns anos É porque eu já sou bem Ainda posso te ajudar daqui a uns anos Sou uma pessoa de meiguinha Só quero pedir-me muito obrigado Por vidas a cantria me dão a vida Tô cantando gente deste alto Minha querida criancinha E já estás convidado Sexta-feira Estou a cantar contigo Olha que isso já era Oh José, meu amigo Ele disse que não estava à espera Oh meu Deus Eu te juro a ti, meu senhor E te digo Quem me velha De cantar com este canto Eu agora vou-te dizer Digo mesmo E cá E agora tu vais Me dizer Quem vou-te dizer Quem vou-te dizer Eu vou-te dizer Afirmar Sem passar Nenhuma dor Que sexta-feira Que sexta-feira Vais Aqui Cantar Tão bem como um bom cantar Eu canto Eu canto fora Só o Rafael Eu não sou-te Eu não sou-te Um senhor Eu não sou-te Um senhor Eu não sou-te Eu não sou-te O Rafael Ser cruel A que te posso-te jurar Mas não vais para São Rafael Vem sempre à lavinha cantar Eu digo com bastante fé Tu és professor Oh amigo de José Diz-me quem és cantador Não te posso explicar Até vou-te dizer azar Porque até podes vir cantar Como o nosso amigo Eu canto ao povo português Não sou lume Para abraça Sempre a cantar contigo Outra vez Então vou em barcação Ainda não Fica Já Arrasa Penso Que Penso Esteja Muito Bem Se fica Dejei A tua casa Ficas Nos braços De Tua 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 E eu estou aqui a cantar Oh, amigo Manuela, eu só estava a brincar E gostei da tua brincadeira Te juro do coração Porque não dissestes uma asmeira Que fosse o meu estresse Eu digo que te cuidamos Canto a mais e a mais Desculpem alguns enganos Beijo e os reinos dos mortais Quando tiver ainda mais anos Eu vou se enganar mais Para mim avança um passo Os passos às vezes são fatais Chega-te mais Para o meu espaço Eu só te quero A dizer mais A que onze anos Tu és capaz De encantar-te muito mais A gente vai para nós É tão bem a ideia minha É tão bem a ideia minha Agora já À noitinha E eu obrigado por convidar-te Sexta-feira À noitinha Bravo Bravo Obrigada Joito Abram glaub Obrigada Aoчи